Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, eu tô trazendo mais um vídeo para vocês Mas no vídeo de hoje eu tô gravando isso aqui muito, mas muito na corrida Eu acabei de chegar em casa, agora são exatamente 4h30 de terça-feira Sim, eu vou tentar postar o vídeo hoje, mas tá muito na corrida, mano Porque eu fiquei até agora fora e, mano, agora eu tenho que gravar o vídeo, né Porque sem vídeo o dia não rende, mano E bom, mano, hoje eu vou jogar aqui umas partidinhas de 3x3 solo Eu botei a alfa console para conseguir a zomba colorida, lógico, né, que ela não é minha Eu botei ela preta no time azul e vermelho no outro time, mano Então vamos lá, eu achei meu carro muito da hora também com o slipstream E é isso, galera, vamos procurar aqui as partidinhas, quando eu carregar ele volta E tá, beleza, show E vamos, vamos, vamos Vamos ver, caiu, ae, caiu um mapa da hora, Champions Field Vamos lá, mano, a gente tá platina 3x3, ó, que tem um grand champion no meu time da temporada 3, né Então sim, bora, vamos lojar aqui no Nossa, meu carro tá, dá até gosto de jogada, ligado Mas eu não tive muito tempo de treinar, mas isso não importa, não é desculpinha Não é desculpinha O cara tá vindo já Esse cara do meu time vai ir na bola Não, boa Boa, boa Opa, esquerda Ai, missclick Começamos como? Começamos com um missclick Fazendo aquele missclick base Vai Boa Boa, boa Nice Mano, agora vamos pra play do x1, ó Virtu Não, 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 não Vai Ah, mano, meu gol ia ser bonito Ia ser bonito Eita, fiz merda Nossa, o cara tirou do outro, eu acho Meu gol ia ser da hora, mano Eu tirei do cara certinho, mas foi no travessão Que Ó, parece a minha Ai, desviou Desviou, vamos ver se alguém instiga Nice, moleque Não entrou Não Eu já tava contando como gol isso aí Eu nem olhei direito Toca Ai, boa Boa, boa, boa Desse minha Esse texto tá meio que no chão pra enganar o cara, mas Não Não foi dessa vez Vai Nossa, nice Esse aqui já tinha bugado Ó o Dunk Ai, quase Tá mandando aqui pra área de novo Quem é que sobe? Ah, o que que O que que não nos ajudou? Tiro aqui, vou dar o Famoso challenge Challenge Que palavra sofisticada, né Do Rocket League Eu vou dar o meu famoso challenge Ih, ah não Hum Ah, que bom que não foi bom, cara O cara deu um toquezinho muito que me enganou Boa Boa, time Dois save ali Se não fosse você Já era gol Dos caras Deixa comigo Ai Ih Que dividida Myrotex Voltar a pegar o boost Ah, o cara pegou antes Sério isso? Eu preciso de boost Não Tira Ai, mano Vou bloquear esse aqui Eu quero nem saber Gol Gol no bloco Savei de tank Ah, não Mandei o Great Pass Mandei o Great Pass Eu vou mandar um tanks Mas não tem problema Nossa, o marco Os caras não tem um levado isso aí Na ironia Deixa que eu vou Deixa que eu vou As vezes eu fico trocando O Great Pass é no 2-2 E eu E eu queria botar o 2-3 Que é o tanks Não deu certo O cara tirou Vamos voltar Pegar um pouquinho de boost Aqui no meio do mapa Gol Não Eu tiro Ai Nossa, o cara chutou outro Não Ai Eu quase defendi Eu só sei que o cara do meu time Tomou um feicão ali, mano O cara chutou E tomou um feicão Ai, eu ainda quase tirei Eu também errei um pouco antes Mas O outro cara ali errou mais Chutou o outro E o outro cara ficou pistolão Ah, foi engraçado Foi engraçado O que não é um gol tomado, né Acho engraçado Ai Vai ser minha Nice Que passe A bola deu uma bugadinha, né Porque Estão ligados, né Jogar no Segundo da América do Do norte Ah não Deu uma bugada mesmo Achei que era culpa do lag Mas acho que bugou mesmo Ali no caso dele Nice 2x1 2x1 Não deu nem tempo dos caras Comemorar o golzinho de empate Vamos lá, time Nossa, sério Quando tem uma zona pintada Até gosto de jogar Eu já falei que estou usando Alfa Consor, né Porque Saudades Eu tenho uma zumbinha pintada Nunca na minha vida Esse é meu Chutei Gol Na trave Na trave Eu tentei pegar Meio que a parte de Debaixo Para ela subir Gol Gol contra Gol contra Foi gol contra isso, né Ah, todo mundo fica Pulando de play Então Deixa eu ver se foi É, foi Ele tocou E o outro jogou Para dentro Nice Pegar o boost aqui do lado Ai Ai, ai O cara está indo Full no aéreo E ele errou Fui enganado Fui tapeado Não é gol Acho que estou errado O outro Tocou mais errado ainda Vamos ficar de boa 3x1 A placar ainda Que tem que tomar muito cuidado Logicamente Falta 2 minutos ainda Vai Vai que é tua Boa Boa Eita Essa é minha Eu não estava esperando Esse toquezinho do cara ali Vamos fazer o pink Do É, mais ou menos Deixa que eu tiro aqui Tirei Meu carro até deu uma Travada Nossa Que que houve a bola Teve um Um Parkinson ali O cara tirou Estou sem boost Vamos dar o need boost aqui Por que? Preciso de boost Que bom que o cara Cruzou Forte Vai time Boa Isso aí O importante é segurar O cara vai errar Sabia mano Eu sabia que ele erra Eu sou um Eu sou um profeta De profeta Não é porque o kick Era muito sinistro Vai tira Boa Aquele kick Nem já vai acertar Ai Nossa Ih tirei do cara do meu time Eu acho Eu acho não Eu tirei mesmo Vou pegar os Os boostzinhos aqui Aí agora faltou um minuto Gol Nice Zaner Zaner 5 mil O cara tá Tá O que que ele fez ali sozinho Ele fez sozinho a jogada Deixa eu ver Pegou e deu um toquezinho Que tirou do cara E foi lá no canto Nice O cara fez um gol bonito ali Só Na bola Acho que agora já era 4-1 Vou pôr essa minha Ai Nossa Toquei muito errado Ainda que Ah Achei que ia servir como passe Ai Foi mal Essa era a tua Essa era a do cara do meu time Mas tá sussa né Tá tranquilo Porque 4x1 Não tem perigo Gol Não Não foi Tô até aqui na zaga Aqui parado Meu time tá resolvendo lá Ei Ah Que toque cagado Que eu dei agora Meu Deus Eu tirei E tirei do cara de novo Olha Eu tirei E dei um toque Muito cagado ali Foi muito sem querer 5x1 Agora matamos Farfait Farfait em 3 2 1 Oh O cara Não Eu vou Eu achei que era farfait do outro time O cara do meu time me mandou farfait Que palhaçada é essa O cara mandou na zoeira Imagina se eu aceito na zoeira E outro cara Aceita também na zoeira Ao mesmo tempo Ih Igual deles Ia ser engraçado Quer dizer Ia ser triste e engraçado Ao mesmo tempo 10 segundos Já ganhamos essa Vai cara Da zaga ali Vai Não Vou dar aqui um picudão Vai ter na parede Ó Dá tempo Deixa eu fazer mais um Vou cruzar Ó Dá tempo Gol Na trave No travessão GG GG Well played Well played O cara tava com zip stream Também Nem tinha percebido No obtainiz SR Ah não Pão de divisão Continuamos Platina 3 Divisão 3 Todo time É só tinha um diamante O resto era tudo Platina 3 Deu pra ficar com uma Pontuação bacana Até E é isso Tinha pelo menos Um season 3 Grand Team Do meu time O cara Deu aquela Suada nos adversários Com essa tag Então é isso Vou ficar aqui a próxima Quando carregar Eu volto E Acho rapidinho Até Acho que vai ser Os mesmos caras Provavelmente Ó O K3 E o Zaner Os dois Tavam na outra Acho que só Acho que agora O K3 Tá no meu time E o Zaner Tá no outro Antes era o contrário Acho que eu vou na bola Vamos lá Pra segunda partida Acho que eu vou fazer Só duas inteiras Hoje Não sei Talvez eu faça Três cortando Mas acho que eu vou fazer Duas só Porque tá meio Corrido aqui Tô meio atrasado Já aqui no vídeo Então Os partidos inteiros Já tá de boa Acho que sim Melhor Com vídeo Do que sem vídeo Parece que é minha Nossa Chutei mal Chutei que nem Uma bichinha Que nem uma bichinha Tira Ai não Ele errou Boa Deixa que eu pego o boost Alguém vai Eu não sei o que tá acontecendo aí Ai Ah O cara meio que levantou Mas O cara do time chegou Antes fodeu E o cara errou O cara errou Alguém do meu time vai Nessa bola Sabia Boa Não vai ser gol né Atrave Oh Entrou Nice Eu achei que essa bola Não ia entrar Eu vi ele pegando rebote O cara chutou lá No ângulo Deixa eu ver Eu pensava que a bola Ia sair mano Nossa Boa Boa Essa explosão verde aí Essa explosão que Chama atenção Eu vou aqui no meio Só pra ver Nunca vou no meio Ah sim A bola sobe desse jeito Ah não O cara do time Não creio nisso Não existe uma possibilidade Simultânea No mundo paralelo Eu fui no Ah Eu não vou nem explicar Primeira vez que eu saio Nessa bola aí Do meio Do kickoff E a bola vem Na minha direção O cara O meu time errou Também na defesa Eu tiro Eu não vou Ah esquece Vai ser minha Ah a bola vem um pouquinho Rápido Errei o chute Errei Errei Opa Vai ser minha Nossa mano Como isso Como isso É vagabes Você está precisando Voltar para o Rook Eu tiro essa Vamos lá Vamos lá Opa Opa Thanks Eu meio que previ Que ele ia dar esse passo Porque Eu vi que ele estava Com o carro Meia na direção Errar Deu certo Minha previsão Eu não chutei tão forte Assim Mas pelo menos Fui no cantinho Vamos aqui no kickoff 2x1 Isso já me deixa Um pouquinho feliz Um pouquinho feliz Se o cara errou Deixa que eu tiro Só dou aquele Peifes Para o ataque Aquele Peifes Minha garganta está doendo Não sei porquê Não sei porquê Diabo sem mim Não Tipo foi mal Tirei do cara Do meu time Essa era muito dele O cara até mandou No problem O cara é Muito gentil Boa Dibi Diabo Dibi Diabo Ele errou Outro errou Chuto Olha o chute venenoso Tá bom Tá bom E o meu nome é João Pablo Assunção Vacaria da Silva Neto Rola Ah não Chutou Gol Nice Que chute Que chute É isso aí Nossa É isso aí Dibi Diabo Que chutaço O cara tirou errado ali E o Dibi Diabo Meteu Mano Que nick aí Dibi Diabo Dibi Diabo Melhor nick que eu já vi Vou aqui no boost do K3 Ele Coloquei no key off Nossa Que melhor key off da história Bola sobrou Se isso fosse igual Cara Eu nunca mais ia chutar Na minha vida Porque os caras Só bloqueiam meu chute Os caras Só daqueles bloques Nervosos Vai K3 Toca no Dibi Diabo Que é sucesso Porque o Dibi Diabo Tá inspirado Ó Ó o Dibi Diabo Vai K3 É boa Meio que deu um lagzinho aqui Achei que não tinha acertado Esse aqui é minha Bola dar um kick Bem na nossa frente Bem na nossa frente Mas deu certo Vamos voltar 3x1 Vamos ver a jogadinha dos caras Eu achei que o cara Ia fazer o ceiling Foi mal Eu achei que o outro cara Eu não sei se ele tava no Ele tava no ceiling Já que ele ia acertar a bola Fiquei bugado O outro cara acertou Nossa Eu tomei um susto Se bem que Se eu não pulo Também ia ser gol O outro cara tava meio atrapalhado ali Bom Mas não deixa de ser culpa minha Também eu vou Vamos lá Vamos lá 3x2 Agora já tá Perigoso Bom Boa K3 Ah quase Nossa explodiu o cara Não Explodiu isso aqui também Não Ele pulou Ele pulou Foi mais esperto Só que não foi mais esperto Que o DbJab Miss click Nossa Que bom Que o cara foi Eu me dei um miss click ali Só por dios O cara tava meio errado Vamos voltar Voltar Ficar aqui no meio Ficar aqui no meio Do campo defensivo Da defesa Da defensiniana DbJab Gol Não É o DbJab Quando toca na bola Já ficou Gol Não Não Eu tô até iludido demais Como um DbJab Chuta muito O cara é o deus do chute Olha o K3 Olha o K3 No No drag Gol Quase 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 deu a jogadinha certa Dos caras do meu time Opa Esqueminha hein Ai Vai Só fazer Não Ele errou Errou My bad Tiro Ah Foi explodido O cara mandou até o Great Pass Valeu Valeu Acontece de errar Errar é humano Errar é humano Até Boa O AK3 Isso aí mano O negócio é da raça Vai ser a mim Nossa Quase deu certo O meu chute Meio louco ali O cara me chutou Meio que travando Saindo lá Pegou o boost Errei O boost Vou tirar Nossa Que tirada foi essa Foi um peidinho Need boost Need boost Boa K3 Boa Afasta Esse aqui eu vou Nossa eu vou com tudo Certo que eu vou com tudo Não vou liberar espaço Pros caras não Jamais Jamais Esse cara vai chutar Então esse aqui é muito Eu não entendo Eu dou umas vaciladas Na defesa Que se fosse no ataque Isso aí eu não ia errar Mas como é na defesa Eu erro Eu não sei porque Eu tenho peido na defesa Eu vou mandar até aqui Um my bad Porque mano Foi muito my bad isso Na moral Na moral Na moral Mas se a gente perder Eu vou ficar bolado Porque essa partida A gente tá jogando bem melhor Nosso time está Jogando bem melhor 5 chutes Eu dei 5 chutes Opa esse minha Ai errei O cara chutou um pouquinho Na minha frente Nossa Se ele tomar gol agora Eu vou ficar muito brabo Nem explodiu o cara Nem percebi Nem percebi Boa Gol Se eu tiver explodido o cara Um segundo depois Mano Ah O cara te Gol Boa K3 Nice Nossa que bola Do K3 Ó A gente tava merecendo Mas lá ia gol no 0x0 Que felicidade mano Que chute do K3 Nossa Tô bem certinho Nossa Muito bom Muito bom K3 jogou muito Dbjab também Nossa Nosso time tá entrosado Agora hein GG mano GG Wallplate Essa partida foi da hora Foi da hora Foi louco É bagarré Foi até um chapéu de festa Ó o P mano Divisão 4 Tinha 2 diamantes no meu time E um no outro Talvez tinha outro diamante No outro time né Pra ficar digamos que Mais Mais Como se diz Cadê não Equilibrado Impossível Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Ganhei duas aí Das duas partidinhas Que eu joguei Essa partida foi da hora Outra também mano Gostei bastante Então é isso galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Se gostou deixa o like Se você ficou até aqui mano Quer dizer que eu entrei de você E você curtiu o vídeo É isso galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui E eu fui